e hoje eu vou te mostrar como é que eu fiz essa foto seja muito bem-vindo ao canal lentes e lentilhas eu sou érico de sair esse aqui é o canal onde você aprende sobre fotografia sem complicação hoje eu quero te apresentar esse kit de gel colorido da selens foi esse que eu usei para fazer essa foto eu vou te apresentar esse kit para você entender como que ele funciona tá ok ele vem com essa banda de borracha que é uma banda bem resistente bem robusta mesmo que tem essa orelhinha aqui que ajuda na hora de fixar você tá vendo aí a fixação dele é uma banda universal então significa que ele se encaixa em qualquer tamanho de cabeça de speedlight não importa a marca ou modelo eu tenho certeza que vai servir no speedlight que você tem na sua casa então você coloca essa banda na cabeça do flash e você escolhe a cor do filtro que você vai usar o único problema é que nesse kit só vem uma banda dessa então se eu quiser usar em mais de um flash eu vou ter que apelar para o bom e velho elástico você tá vendo aí que funciona do mesmo jeito não tem problema nenhum então os filtros estão divididos em três grupos outros né o primeiro grupo é dos verdes e azuis o segundo é dos amarelos e vermelhos é interessante que ele vem com essas tabelas vou colocar aí na imagem para você ver que ela tem ali uma amostra da cor né com o nome e ao lado também tem a quantidade de f-stops que ele perde no momento que você coloca na frente do flash isso é importante quando você faz a sua fotometer do flash sem o filtro você sabe que dependendo da cor que você vai usar você vai ter uma perda em f-stops filtros ali para você poder compensar ali na exposição do seu flash para ter a tonalidade correta o que eu achei mais interessante foi esse terceiro conjunto que é o conjunto dos filtros de correção então eles têm também a temperatura de cor então são filtros calibrados né então você tem por exemplo lá o meio ctb que é color temperature blue que ele muda a temperatura de cor do seu flash para 4.300 que depois eles têm três tipos aí de filtros cto que é color temperature orange que ele é dependendo da graduação ele tem o full cto o meio cto e um quarto cto né então para que que servem esses filtros eles servem para você harmonizar a temperatura de cor do seu flash com a luz ambiente com se você está em um ambiente de sombra você tem uma tendência ele tem seis mil e quinhentos sete mil quebra você usa o filtro ctb se você está em um ambiente com luz halógena na incandescente aí você tem que usar o filtro cto para baixar para 3200 kelvin tá mas eu vou fazer outros vídeos aqui no canal para você entender melhor como que ele funciona bom você deve estar se perguntando mas será que com o papel celofane funciona também vamos fazer aqui uma comparação vou mostrar para você uma foto que eu fiz com o celofane azul na frente do flash e agora com o filtro azul né você vê a diferença que dá entre você ter um e outro então esse filtro ele realmente é calibrado a cor que você vê no filtro é a cor que vai sair na luz no caso do celofane talvez até dê certo mas você tem que dobrar muito o celofane para conseguir a cor e aí você vai ter uma perda de luz muito grande então você vai ter que trabalhar com cargas muito altas ou ISO elevado que não vai dar um resultado muito bom na sua imagem se você quer deixar a cor mais saturada você aumenta a intensidade da luz se você quer menos saturação na sua cor você diminui a intensidade eu vou mostrar para você o esquema de iluminação que eu fiz para fazer a foto eu coloquei um flash de cada lado com o painel grande angular acionado e eu coloquei um filtro de cada cor do lado direito eu coloquei azul do lado esquerdo coloquei vermelho e aí você vê a foto que eu fiz direto da câmera né com uma parede neutra atrás depois na edição eu fiz o recorte e coloquei uma imagem de fumaça que eu também colorizei no photoshop com as mesmas cores que eu usei aqui nos filtros dos flashes aí você vê o resultado final porque é uma coisa bem simples e ficou um resultado muito bacana eu espero que você tenha gostado desse vídeo se você gostou deixa aqui o seu like e se essa é a sua primeira vez por aqui se inscreva no canal porque toda semana eu tenho uma dica diferente para você que quer melhorar a qualidade das suas fotos não deixe também de ativar o sininho para ser avisado quando eu publicar um novo conteúdo eu vou ficando por aqui muito obrigado por ter assistido esse vídeo e até a próxima e aí foi e aí Legenda Adriana Zanotto